Quantos anos de estrada, Santenor? 40 anos 40 anos de estrada? O que o senhor recomenda pra quem quer começar hoje a trabalhar com caminhão? Recomendo pro cara é melhor ele fazer outra coisa Por que, Santenor? Não desanima, tem tanta gente querendo Pelado, sem dinheiro, sem futuro e sem valor E por que está até hoje no caminhão, Santenor? Aí eu perdi a tentadura fiquei sem poder trabalhar, entendeu? A idade chegou Qual foi a maior dificuldade que o senhor passou na vida, Santenor? Trocando o rolamento de caixa do Mercedes direto É difícil, Sérgio? Pessoal, quer dizer que como é que é? Outra dificuldade, vou te falar uma coisa é chegar nos lugares assim, ficar olhando o cara fazendo você de cachorro e você não pode nem latir Olha só Quer mais alguma coisa na sua entrevista? Não, mas eu digo tem muita pesada querendo ir pra estrada hoje acho que é tudo fantasia joguinho quebra de aça Manda eles cheirarem a cola no outro lugar que aí não vai dar certo Não, não, né? Negócio de quebra de aça as coisas, hein? Não, 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 não Tem que ter responsabilidade Tem que ter responsabilidade Senão vira uma fantasia Não, daí não dá Ele dá uma Ele dá uma viajadinha cheira um pó uma pedra daí já é Logo Logo fica na estrada Fica na estrada Ah, então tá bom 40 anos de estrada, Santenor não arrumei nada separei porque no 40 anos de estrada você já se separou umas 3, 4 vezes entendeu? porque ninguém te aguenta Falou, Santenor Obrigado